Canal Júnior Saudade, o canal que é sucesso no estado do Pará Então bora dançar Marituba Ponte da BR, aniversário do Guerreiro Já começou a gravar ao vivo Se você quiser voltar pra mim Vou te perdoar o que me fez Mas tem que ser que não vai brigar comigo Nem vai me deixar mais uma vez Vamos dançar Marituba O meu coração está ferido Já cansou de tanta brincadeira Se quiser voltar pode chegar E a casa é sua Mas tem que vir Se ela foi embora você está sentindo falta Sem ter carinho Vou sofrer sozinho Vou morrer A solidão está doendo em mim E aí? Sem ter carinho Vou sofrer sozinho E aí dona Bombom Vou morrer Pela última vez Volte pra mim Deixa eu abraçar os seguidores O Lula Saudade na área Também está aqui com a gente Valeu DJ Lula Saudade DJ Lula Saudade E aí? Se quiser voltar pra mim Se quiser voltar pra mim Sem ter carinho Vou sofrer sozinho Vão morrer, a solidão está no rio Sem tentinho, vou sofrer sozinho Vão morrer, pela última vez, volte pra mim Eu não quero saber nesse instante por onde ela anda E felizmente ela sabe E os passarinhos que voam ao distante Fora passarinhos lá no Maranhão E aí? Dia 11 de dezembro É a cena da comitiva da Java, viu bebê? Vai explodir! E aí? E aí? Se ela não voltar, sou capaz de morrer O DJ do povo Ali, DJ Lula E assim? Um abraço muito carinho também Ali, os seguidores do amor Um abraço, seguidores do amor E os passarinhos que voam ao distante DJ Lula Saudade Sabe muito bem Lauro Pop, esse é meu brother E aí, Lauro Pop, como é que é? E vai lá buscar ela, passarinho Traz esta mulher E aí, covarde Quando é que vai sair vinheta do Lula, do covarde, meu irmão? Se você for sale Pagarei de pado Darei minha gratidão E você jamais sai do meu coração Os cachorrões de Marituba Os cachorrões da saudade na arena É, é, é Toma, 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 toma DJ Lula Bora que a gente chegou No aniversário do Clube É Pará Oh, oh, baby O que é que eu vou fazer Vem pra cá que eu te falo Sem você Aqui Na minha vida Oh, oh, baby O que é que eu vou fazer Bora beber Sem você Na minha vida Então vem Vem Oh, oh, oh Ser feliz Vem meu Um abraço mesmo, parceiro José Láudio de Marquia Esse é parceiro nosso Vem pra cá que tá com a gente Tá aqui Tá com o giro O meu mundo caído Quando você fugiu As guerreiras e os guerreiros do super Super, super Cleber Pará E até eu pensar Que era meu fim Pai de mim Então vem Vem Vem, meu bem Vem Ah, ah, ah Ser feliz E aí, equipe Bombom Então vem Vem Ah, ah, ah Ser feliz Saudade 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 DJ Lula O DJ do Fulvão O que é que eu vou fazer E aí, sem você E aí, sem você Até eu pensar Até eu pensar Que era meu fim Dali Lula Dali Lula Saudade Alô, Marituba Tchau, tchau amor Eu vou embora Só de manhã Tchau, tchau amor Chegou a hora Lembrei do mestre aí, ó De me despedir De dizer a Deus E beijar pela multidão Olha o parceiro Silvia Leone E a primeira dama Também já no circuito Por favor, não chore Se não quer me ver Chora também A saudade Pois é muito triste O meu Deus Para quem ama Alguém O Mara Marconde O Mara Marconde E aí, Paulo Para Luiz Luizinho Quando eu Aqui voltar Saudade Saudade Por favor, não chore Se não quer viver Se não quer viver Chora também Pois é muito triste Um adeus Para quem ama Alguém E aí, moleque noido Quem já não Bebo mais Sem ter você E amanhã Essa acabou O que é O que vou fazer Tchau, amor Até um dia Quando eu Adoro E aí, DJ Lula Vem que tamo na área O que vou fazer Se tomou conta de mim Um sentimento estranho Já não tem mais fim Sabe aqueles sentimentos de amor Trancado Só quem amou Só quem sofreu por amor Entende como é triste Se gostar de alguém assim E aí, eu te pergunto Eu amo Você ama Eu também Me perdi de amor Hoje a primeira dama não veio E agora a minha vida Pertence à Mas a manhina tá do ladinho Abre os braços Vem me amar E eu prometo me entregar Como nunca me entreguei Eu e a tua irmã, moleque do Nada vai nos separar Nem o tempo vai mudar Esse amor que eu guardo pra te dar O Ney, esquece a logue Cadê a Jaque? Cadê a Jaque? Tudo mudou Tudo mudou pra mim Pensei que fosse um sonho Quando te conheci Eu vou sonhar Eu vou sonhar com você Pois tudo que eu mais quero É ter Eu também sou a vocês, hein? Casar e ficar com amor Eu amo E aí? Me perdi de amor Bora pé E agora a minha vida Pertence a você Abre os braços Abre os braços Vem me amar E eu prometo me entregar Como nunca me entreguei Parceiro Cássio Velha primeira dã pro Manacacho Chegou chegando Nem o tempo vai mudar Esse amor que eu guardo pra te dar Eu ontem fui em contra Com meu bem Quase o baixo E ela mais linda ficou Tão doce e tão bela E aí? Pra ser o quê? Pra ser meu amor Lula Saudade Eu ontem fui em contra Com meu bem Eu ontem fui rever O meu amor Um abraço Um abraço O meu parceiro Júnior Dos cachorrões Também na Júnior não O meu parceiro Brinco O meu parceiro Brinco O meu parceiro Brinco E ela mais linda ficou É com a micó Sobra só Ela ainda diz por ali Tão doce e tão bela Pra ser meu amor Não sei porquê Ela corromou Um abraço O meu parceiro Wilson Marinho E a professora Lugo A gente Vivo do Pop Saudade Eu sou um homem Que era sempre Obrigado Olha que eu sou Eu sou o seu amado Hoje é só na saudade, bebê Amar-se amigo Mais tarde o bagulho é doido E os finais de semana Ela fica comigo Ela acabou Porque de tudo ele deu E aí, Julião Carro, casa e dinheiro O Lauro Pop Com a família da gelada Um abraço Cadê Elias Daí, da Renan Malfra Todo mundo junto E me churando Agora tô trabalhando Não pode beber Vamos lá Mariduba 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 Ela casou Porque de tudo Para a dona Bombom Carro, casa e dinheiro E ela quer bem Não casou com o mundo Porque de tudo essa Porque eu nada tenho Eu sou o dia Jovem Muito bem, liberdade sem você Segundo dia sem você, saí com alguém Aí de chalcínio gostinho da liberdade Ninguém pra impregnar, a hora que cheguei Ninguém pra perturbar, com quem eu falei Que no terceiro dia meus amigos eu procurei Nem lembrava de você No quarto dia sem você, o que eu aprovei Nem eu mesmo acreditei Minha vida, eu quero te ver Não preciso, a mágica de ver Ela é perigosa, viu? Mas depois de uma semana Quase morro de saudade De vontade, de voltar pra você Não vai ser uma conta de presidente do Justicheiro Também com a gente, o Morali E na Comitiva, sempre reabreço em tudo E se você me ama, eu quero me entender Eu preciso de você A vida é mesmo assim É raro e aprender Agora é o que eu posso viver O anime é charo do homem DJ Lula, o brabo da saudade chegou A gente chega de Mancinho para Bené Cê negros, a primeira dança Não fico nenhum dia mais aqui sem você Tudo errado sem você E se você me ama, eu sempre vai entender Eu preciso de você A vida é mesmo assim, é raro Olha o balde com cinco latinhas Apenas vinte e cinco reais, tá bom, gente? Aí pra você Já que dá as marquantes na área Ah, tu não queria saudade? Se tu querer, então toma DJ Lula, saudade Eu conheci na Espanha Na Copa do Mundo Uma espanhola Que não esqueço um segundo O DJ do Poval Olhei pra ela e sorri E ela me olhou Ela me olhou e sorriu E disse que também Essa Copa Chino da Holanda Vai dar Brasil Em meio a tantas pessoas No estádio lotado Eu fui ficando por ela Tão apaixonado Tempo do Zico Enquanto o Zico fez um gol Pra nossa seleção Ela também Um abraço mesmo Professora Nelma Também tá aqui presente com a gente Toda comitiva Ela e a Sheila O jogo acabou Equipe bombou O nosso sonho morreu E aí? Chorando ela me beijou E desapareceu O aniversário do Guerreiro Vim embora Não chora não, bebê Chorando Tão distante Aquele amor Fui deixando Minha tristeza é tamanha Eu sofro como ninguém Permissa extrativa Também no circuito Pra revenderem Aí da comitiva Da Japa Um abraço pra você Sempre com a gente também Já 24 Tamo de volta por lá Viu? Ai, ai, ai E aí, marido? Em meio a tantas pessoas No estádio lotado Já já vai acelerar Eu fui ficando Por ela Tão apaixonado Ela também goleou O meu coração Chegou ele O meu parceiro e amigo Particular cantou Jonas na área Chorando Ela me beijou E desabotou Lula Malivia Se é pra falar de saudade Se é pra relembrar E não toma DJ Lula Saudade E aí Olha o parceiro Juninho Já que presente com a gente É a primeira dama Eu não tenho um jeito de andar Sopra o vento Sopra o vento O cabelo esconde o seu olhar Sopra o vento Sopra o vento E essa aqui Eu me lembro Só um Bilu testando o som do pop Saudade, meu irmão É com a do chão É com a do chão Eu e a irmão Eu e a irmão Ela vive só de ano e orar Sopra o vento Sopra o vento Chama o sol e dança ao luar Sopra o vento Sopra o vento Ela sempre jura que talvez Um dia vai morrer Lá que o cantor Jonas veio solteiro E tá mais cheiroso que filho de barbeiro Né, meu? Mora Jonas Um amigo particular E a gente construiu essa amizade Através do saudoso Siqueira Não só com ele Mas com Aixando, Ziba, Marjose Só as autarquias Mas tudo não dá, né? Ué! DJ Lula! Enlouquece o aniversário do Clube do Pará O detalhe já já Eu vou lançar em primeira mão Em primeira mão A nova música do Jonas Já já em primeira mão Pra sair no CD Tentada na areia Até o sol Olha só um detalhe, viu, gente? A festa hoje aqui é saudade A gente vai tocar o mais marcante daqui a pouquinho Só um detalhe A gente não toca rock doido, tá bom? Na moral Você deixou Tanta paixão em memória Queria ser o sol Pra broncear seu corpo Ser aquelas ondas Que se arrastam a seus pés Ter esse sorriso aqui nos lábios meus Olha a minha boca com os beijos seus Ensina a sua canção Olha só como é que eu tô Estou envenciçado pelo seu encanto Pedaço de pecado que desejo tanto Um abraço ao socorro Benen, Eric e equipe Bom Bom Tá aqui, ó Tá aqui, ó Lorena Xeréia O amor que eu sinto é maior Que a maré cheia E aí, morena Morena Sereia Eu vivo sonhando Que estou me estrangeando Aonde? Uma areia Ai, ai, ai E é o tradicional aniversário Do super Super Cléber Pará Queria ser o sol Pra broncear seu corpo Será que elas vão E aí, Josué Ensina a sua canção Estou envenciçado pelo seu encanto Onde meu parceiro Pelém Liatrique E aí, Pelém Pergulha no meu coração Já saindo do nosso CD, bebê Morena Morena Sereia O amor que eu sinto é maior Que a maré cheia E aí, morena Morena Sereia Olha como é que eu tô Vindo sonhando Que estou te amando Vai dançando Vai dançando Vai dançando Aniversário do Cléber Meu bem Sonhei que a gente tava numa ilha E aí Se amando numa praia vazia Depois se amava na beira do mar O mar Meu bem Quando eu acordei Foi maravilhoso Porque eu tô Um abraço pro meu parceiro Tiago Também já quei presente com a gente Obrigado você, meu irmão Tamo junto Tamo junto Tamo junto Meu bem Meu bem Sonhei que a gente tá perigosa É nome dos seguidores Como sempre Depois se amava na beira do mar Do mar E aí Meu bem Meu bem Quando eu acordei Duvido de pegar uma água Pro Lula Quero ver Para esse sonho Meu bem Realizar Vou Vou te procurar Vou Quero te encontrar Para esse sonho Meu bem Realizar 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 Então Toma E as nossas Reloquite Marituba E aí Reloquite A minha SR Divalda E aí Ponte da Bê Para Tiago Baby Baby A gente Terminou E agora O que restou Só lembranças De um grande Amor Vim Bebê Baby Baby Alô Belu Você foi muito especial Mas que legal Foi te conhecer E aí Que bom Agora te desejo Mil felicidades É de coração É puras Verdades Você merece Ser feliz Com outro Alguém Quando estava com você Era tão gostoso Tão lindo O seu jeitinho Era carinhoso Quando só você chamava O meu nome pela rua O Lula O Lula Lula Agora o que me resta É encontrar E aí Que tem nos qualidades Agora daqui a pouquinho Tem o Jonas O cantor Jonas Cantando ao vivo Vê o nosso aniversário E antes Kleber Pará Só posso te dizer Que legal A procura O Lula O Lula O Lula O Lula O Lula O Lula E o Lula E essa mina Meu amor Não pode ser você Quem no relacionamento Nunca teve uma briguinha Bencha Né Guerra Por que brincar assim Comigo Meu bem Só quero te amar Só quero te amar Por que fazer Da nossa vida O inferno E aí Bora meu Pacheira Péu Parei de beber Pra brincar com você Alô Dani Aumentiva da Java Parei de fumar Pra ficar com você Pra ficar com você Pra ficar com você É com o Josué Trouxe a água A mula Que doida Não diga em meu bem Para o que essa gente Diz A gente vive Tão feliz Eu amo você Olha o parceiro Professor Ronaldo E aí professor O nosso caso É um caso especial Briga de casal É coisa tão normal Eu amo você Tiaguinho Das Marcante Por que brigar assim Comigo Meu bem Só quero te amar Só quero te amar Por que fazer Da nossa vida O inferno Sem toda noite Eu só quero te amar Parei de beber Pra ficar com você Pra ficar com você Pra ficar com você Parei de fumar Pra ficar com você Pra ficar com você Pra ficar com você Não diga em meu bem Para o que essa gente Diz A minha mãe Jana Rida Ouça aí Brasente com a gente Eu amo você Posso bem-vindo Parabenizar O super Posso aqui No ponte da BR Bebê O nosso caso É um caso especial Briga de casal É coisa tão normal Eu amo você Marginal 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 Toma, toma, toma DJ Lula Saudade Vim você passar Me apaixonei no teu No teu olhar Coração falou Que você Só você E aí Neige Esperei no teu amor Esperei no meu bem Os amigos inseparáveis Também Família da janada As guerrenas Os guerreiros Coração ficou na vida As bandidas Os bandidos Se um dia Eu vi Família Anjos Também Os justiceiros Da saudade Os seguidores do amor Te amo Nas minha paixão Olha o primeiro Desde o meu primeiro amor Vejo tão feliz estou Quero te encontrar E te namorar Tem um ditado que diz Que o primeiro amor A gente não esquece, né? Toma, na partida E vai tirando Indiscutivelmente Para começar a aquecer Para começar a esquentar E é o ponto de marido Eu pensei que fosse fácil Que nunca mais iria De você menina Maldrontar meu coração E eu estava enganado Nós estamos lado a lado Com o clube e os empolgados E o DJ do povão O DJ do povão De ela a meu lado Junto com os empolgados Com o outro no salão Dançando com emoção Uma linda canção Aquela que marcou A nossa relação Me dói a consciência De ter a consequência De não terá comigo Mas com meu coração Por favor Não se lamente Paulo da Cerâmica Mária E o que? Foi sua opinião Foi sua opinião Foi sua simação Para comitiva Porque simplesmente Foi inconsequente Para começar a esquentar Para começar a esquentar Ao saquinha do remo Bota a mãozinha pra cima E saquinha do remo Bota a mãozinha pra cima Quem é do paixão Bota a mãozinha pro céu Quem é do paixão Bota a mãozinha pro céu Pro céu, pro céu Um, dois, três, vai Toma uma batida Toma no gaqueado Toma uma batida DJ No aniversário do Kleber Não deixe seu impulso Se precipitar Dizer palavras vazias demais Nem sua emoção Vencer o seu pensar Não vale a pena Você se calar Paulo da Cerâmica Cheio nas meninas Da Cerâmica Na área Ninguém Fere sem se ferir Meu bem Só quero te ver feliz Só te a emoção Me deixa se levar Não vale a pena Você se calar Juntos nesse som Vamos viajar E na pochê Nébra, Belém do Pará Eita, Parabai, Degua Ninguém Fere sem se ferir Meu bem Só quero te ver feliz Vem com aquele papo assim, mole Não vejo esse papo Tentimetral O som é sobrenatural Pode o paraíso, vai Há um paraíso Vamos procurar Livres para sonhar Se é livre E viver Vem O amor Assim, ó Vem para sempre Vem você Só eu e você No aliviar Banda Amazonas Quando você escutar Superclame Pará Sei que você vai lembrar Dos momentos que passamos juntos Viu, não foi que estou Obrigado, Paulo da Serame E a você também, Guajédia E a noite chegar Tu tá aqui curtindo Obrigado, bem-bão DJ Silvinho a tocar Sinto que estou com você E a equipe Bambu Não sinto por tentando parar Guerreirão, minha moça É o som do meu amor A saudade só aumenta quando eu Escutar Guerreirão, potentão do Pará Dá-lhe DJ Lula, a saudade Vamos Manda os canipais Um abraço, meu parceiro, irmãozinho E cunhado, DJ Everson, Peixê O animal aqui doido Das marcante na área Ele tá aqui, tá aqui Aqui Eu te falei pra não se entregar Não quero ver você se machucar Procurando amor onde não há O meu amor não quer te ver tão só Procure observar ao seu redor Parceiro Pelé também tá na área Um abraço pra você na primeira dama E aí, Pelé Entendo que é difícil acreditar E aí, Pelé E a galera lá da Bela Maçom Mas eu te digo Tá todo mundo aqui Aqui Obrigado E esse sentimento que há em mim Precisa de caminho pra seguir Que tem que ser você Tem que ser Tem que ser, Chamonê Tem que ser, Chamonê Com o DJ Hildo Com o DJ Hildo e DJ Benilson Na tenda eletrônica Eles vão se envolver Vai girando tudo Vai girando tudo Vai girando tudo Vai girando Toma! Ai, DJ Lula O anjo pra comemorar um tradicional aniversário Do Super Club para o nosso guerreiro Parece até contor de fadas Mas assim aconteceu Eram os dois apaixonados Julieta e Só que a lua me traiu Naquela noite encantada Pedi pra lua Dois amantes Que iluminasse Um abraço mesmo pra Chirabel E a equipe bombom Todo mundo em peso Com a gente Obrigado Mas no passeio de mágica Você desapareceu Com o equipe se maldito O encanto se perdeu E o meu coração partido Foi sofrendo e foi sofrendo Tentando te encontrar E aí na madrugada Fria madrugada E a lua A lua me traiu Acreditei que era pra valer Lula nunca traiu Fiquei sozinha e louca Por você a lua me traiu E aí dona bombom Um abraço pra você A lua me traiu Fiquei sozinha e louca DJ Lula Ah, ah, ah Não consigo te esquecer Ah, ah, ah Como é que cê tá? Apaixonada por você DJ Lula Esse é brabo na saudade Agora é hora de pegar Puxar pra tropa o salão Pra dançar bem coladinho assim Como anjo Você apareceu na minha vida Como anjo Linda menina Linda menina Com olhar inocente Malícia Desejo e tentação Que me cobre de amor e carícias Vencendo a solidão Só você Só você Pra me fazer feliz Mãe Ai, 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 ai Mãe SONDE A luz no sol tá me acordando Não vai embora E estou te amando Por favor Não me deixe só Ai, 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 ai Não quero abrir meus sonhos Quero seguir vivendo os sonhos E ser um sonho Você e eu E assim que eu gosto do universo, esse salão Deixa eu abraçar com muito carinho em nossas seguranças A galera que dá uma apoia igual a gente por aqui Linda menina Vou olhar inocente Desejo e tentação Que me cobre de amor e carícias Vencendo a solidão Só você Pra me fazer feliz DJ Lola A luz do sol tá me acordando Não vai embora e ponte a mão Por favor Não me deixe Dança a ponte da BR Ai, 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 ai Não quero abrir meus sonhos Quero seguir vivendo os sonhos E ser um sonho De você e eu Sabe quando você entra no relacionamento Tão gostoso que você acha que não vai ter mais fim, né cara? Eu sabia que a paixão ia passar Mas o amor Mas o amor era pra sempre É sempre assim Não havia com o amor Não havia com o que se preocupar O futuro era o presente Todo dia era maior nosso prazer De viver cada segundo Você era quase eu O parceiro Leandro também comigo Obrigado a você A primeira dama Nós vivemos muito além da Bona Diva, Bona Japa, Bona Dani Tanta coisa boa existe Já pra Saco, Muri, Carinha, Aliette Família da Gelada Aqui em Peste com a gente Meu parceiro Lauro Pop também É prazer tanto Porque ninguém apaga Um amor assim Quantas marcas ficaram em você e em mim Equipe Bombom também E se a todo destino quer me separar Vem, filho Quando importa a distância Nada vai mudar E se um dia você ou eu achar alguém Que nos faça sentir uma nova paixão Paixão, agave O amor não morre, não E a gente gravando o CD ao vivo Na festa de hoje E a partir de segunda-feira O nosso canal de outubro O canal do Ingenio Lula Saudade Tá longe do exército do aniversário do nosso guerreiro Clube Pará Nós vivemos muito além da emoção Tanta coisa boa existe pra lembrar Paulo da Cerâmica Uma história escrita bem no coração Que o tempo não vai apagar Porque ninguém apaga um amor assim Quantas marcas ficaram em você e em mim E se agora o destino quer nos separar Não importa a distância Nada vai mudar E se um dia você ou eu achar alguém Que nos faça sentir uma nova paixão E também a Gelokit de Manituba E se um dia você ou eu não morre na Por causa de você E aí, bebê? Por causa de você Eu descobri que eu Podia ser feliz Contigo eu aprendi Nossa, amigadriga E também o Pelé Tá aqui com a gente E aí, Pelé? Por causa de você Eu divido por dois Adoro e o prazer Somei as emoções Trocando sensações Vergonhas e desejos Essa vai do meu parceiro Nilson Brava Nilza Forte gris Do medo ao desatino Do fundo do coração, bebê Você abriu a porta Pra ilusão entrar Falando de um desastre Eita, coisa boa! Por causa de você O mundo faz sentido O meu melhor segredo Eu digo até o ouvido Amor, eu descobri Que gosto tanto de você Quando eu gosto de Vira, 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 vira Vida, vida, vida O Palma da Sinambi Que a Sheila Tá aqui pra gente Com a gente Vida A linha do destino A gente traça Por teu amor Não há o que eu não faça Vida, vida, vida E essa é pra ela, né, meu? A linha do destino A gente traça A minha vida Meu bem, eu só queria te dizer Que eu não me arrependi De amar você Cada música é uma emoção O Dança Marituba Dança Pungi A próxima é por tua conta Que posso minha mulher Eita, Marcondi É moleque doido, meu irmão Eita, Marcondi O Dança Marituba Os seus rastões Dizem entregar meu corpo Já, já vou pegar No futebol Aqui Mas tudo isso É a obsessão Que eu vivo a imaginar A fantasia De amor por você Sonhando O dia Eu te amar E a gente No clima No adversário do Kleber Me iluma ou me dê moção Me dá seu carinho Devagarinho Mata meu desejo Com os teus beijos No mar se é louca E essa sequência Que eu tô falando De dançar Porque é muito acelerado Eu não consigo Viu, Benuno? Quero ser seu dono Toda essa noite E aí, Leila Cadê a Leila? Subiu? Os seus atoites Entrega meu corpo Fazer o que você quer Mas tudo isso É onde ser Que eu vivo aí Tá aqui presente Com a gente Obrigado A fantasia De amor por você Sonhando De eu te amar E aí? Mas tudo isso É a obsessão Que eu vivo a imaginar Lauro Pop A fantasia De amor por você Sonhando De eu te amar Olha, bebê Se eu ficar doidão Me leva pra casa Tá bom? Assim Cansei de ficar sozinho Na rua não tem carinho Deixa eu ficar doidão Oh, oh, oh Me leva pra casa É o Yairimandu O amor sempre fui bandido E agora que estou perdido Oh, oh, me leva pra casa Acho que eu lembrei do Tafarel, Elane O Tafarel dá valor Tive que perder você Pra ver que está bem na luz Cansei de ver o sol Um abraço, parceiro, um beço Um velho guardo desaparelhado igual a gente As bandidas e os bandidos Ali, oh, oh Hoje eu sei Hoje eu sei Que me dei Que me dei Sempre a pessoa Pega-se no tempo Que eu morava perto do Guarapé Tu é doida E ganhei A minha infância Só eu sei Oh, oh, oh Não valeu nada Hoje eu sei Hoje eu sei Que achei Que achei Que eu sou Ainda bem que a Manjona tá aqui Eu sou Eu falo pra ela É você Mas Jonas, se eu ficar doidão Me leva Me leva pra casa DJ Lula Saudade Responsabilidade com a sua diversão Sempre, claro Tive que perder você Tabei que estar errado Cansei de ver o sol nascer Sem ter você do lado Hoje eu sei que o bagulho mudou Hoje eu sei Hoje eu sei Que me dei Que me dei Sempre a pessoa Não é nada E o amor Que ganhei Só eu sei O bucho já começa a bucho já Não valeu nada A senhora Quanto mais o tempo passa Mais eu gosto de você Lula Saudade Este seu jeito De me abraçar Vai começar a buchar Este seu jeito De olhar pra mim E aí Foi que fez Com que eu gostasse Logo de você Tanto assim Você sabe que é por você, mulher É por você É sempre O aniversário do clube é para Quanto mais você me abraça Mas eu quero ter você Olha a lei na buchalã Cada beijo que você me dá Faz meu corpo todo estremecer Sem você eu sei que não teria Nenhuma razão Pra viver E aí É por você É por você E canto É tudo transformar E aí Pode tudo se perder Vamos dançar daqui a pouquinho Não é bom? Pode o mundo virar contra mim E ele tá sério E aí É meu É que me bom Eu quero ainda muito mais Seu amor É por você Que canto E assim DJ Lula Saudade Hoje vai ser na festa alegria Um aniversário do clube para Professor Ronaldo Olha aí Olha a categoria do homem É por você É por você Que canto Paulo da Cerâmica dá valor nessa aí Pode tudo transformar E aí Paulo Pode tudo se perder Olha o Jonas bebê Pode o mundo virar contra mim Olha o cantor Jonas já na área Daqui a pouquinho ao vivo Que for Cada dia que passar Eu quero ainda muito mais Seu amor E é por você Que canto Para falar de saudade Bora É noite no meu quarto As lembranças não me deixam esquecer Você Brasilândia Abri minha janela Na esperança De talvez você aparecer Olhando para o céu Ouvi brilhar Bem lá no alto Uma estrelinha Aquele velho ditado Que faz o pedido Vai E fiz o meu pedido Para ela me ajudar E ela pediu Quero uma namorada hoje Estrelinha Estrelinha Faça-me um favor Entregar o seu carinho Entregar o seu carinho É noite no meu quarto As lembranças não me deixam esquecer Você E aqui me bombou Abri minha janela Na esperança De talvez você aparecer Olhando para o céu Eu vi brilhar Eu vi brilhar bem lá no alto Uma estrelinha Vai dançando gostoso Vai E fiz o meu pedido Para ela me ajudar E nunca mais ficar sozinha Diva Minha faça-me um Na diva do salão Pelo meu parceiro Rossi Dos Cassio Rossi Também já na área Você é parceiro nosso Obrigado Rossi Voltar, me abraçar E me entregar Do seu carinho Alô, marido, mama No fundo do espelho Onde você se vê Leador Há uma criança Brincando de se esconder Seus olhos vermelhos Não vão jamais apagar Aquela esperança Que ela tem que olhar Solte a menina E ainda existe em você Sorria pra vida E recomece a viver A sua história Você é tão dela E não existe outro igual Você na sua novela É a crise principal Marceiro Nilson E sabe que o Zizia Marceiro Nilson e Alê O Alcide O Alcide no salão Ainda é tão moça Tem tudo pra ser feliz As guerreiras Os guerreiros As meninas aí do Aura Estão aqui presentes com a gente Pode cantar Como esse pássaro Você pode brilhar Como esse sol As coleguinhas da saudade Pode voar O Alcide no salão Você pode brilhar Você pode brilhar Assim ó Se você quer brilhar Xembre 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 De lugar pra dois Será que você não tem medo E aí Nilson Os amigos inseparáveis Pois As vezes fico ótimo Os seguidores do amor Por ali também O que será Que os três Para reluquice Espero outro ir embora Família anjos também As bandidas e os bandidos Família da Xenada Comitiva das Japas Guerreiras Os guerreiros Para a equipe bombom Será que se lembra de mim Quando está com ele na cama Ou se quando está comigo É nele que está pensando Afinal quem é você Que não sabe a quem Essa música é a cara da Elane Moleque Você não ama ninguém Esta é a pura verdade Seu coração é bandido Só sabe fazer falsidade Você não ama ninguém Esta é a pura verdade Seu coração é bandido Só sabe fazer falsidade Cada músico Uma emoção Emília, Dona Bombô O daqui Não posso mais ficar Lula saudade A esperar E a gente gravando O CD ao vivo Aquele CD já Sobre as redes sociais Já sim Meu bem Agora sei Que não vou mais Ficar sofrendo O Paulo da Xeramba O tempo fez você mudar E até deixar de me amar Vou procurar Um outro alguém Que quer Se brilhar Se brilhar E aí Mariduma Hoje Mariduma Inferno aniversário Do clube para o nosso guerreiro O Darcy é o nosso pai d'égua E a família chega pra curtir Aqui no Ponte Eita Mariduma Não posso mais ficar A esperar Vou te chegar Meu bem Agora sei Que não vou mais Ficar sofrendo O tempo fez você mudar E até deixar de me amar Vou procurar Um outro alguém A gente sempre buscando a raiz A gente sempre buscando a nossa essência Me amar Que é saudade original Como uma senhora Pra coxer Pra dançar Toma Toma E aí She plays hard to get She's once from time to time O ano Chegue do Anos do Amor It only takes a camera To change her mind É muita honra É muita fé E alegria E aqui She's going out tonight Luz drinking just champagne E ela está comprando quase todos os homens Ela está jogando o jogo e você pode ouvir elas dizer Ela está olhando boa, a beleza, a gente tem Puxa na minha rima de tuba! Achá! Tô é doido, meu irmão! É um boticô mesmo! Bora, Marcórdia, bora viajar! Os jocicheiros da saunade também! Os jocicheiros da saunade também! É muito chão! They don't hold our love I can see in your lonely eyes Cause I'm not waiting for a secret I don't want to hear a lie Don't hold the promise of tomorrow Give me your heart to lie Too young Too young to start settling down I'm getting too bold Don't wanna keep running around Oh, you're the love It's something I don't want Eu celebrei do pop em São em Caraparoa Eta final do pop na época Você conseguiu o Lulação da gente! Cause I'm not crying without a reason I'm not asking what is right Just like it changing our disease So give me your heart tonight Paulo da Sina, amiga O Eli, meu parceiro Ross e dos cachorrões Também tá aqui presente com a gente Obrigado, pelo carinho E esses são os seguidores, camarada, parceiro Tão do ladinho! Cause I'm not waiting for a secret I don't want to hear a lie Don't want the promise of tomorrow Cuidado aqui um pouquinho, Jonas Tem pra be parado, tem um pratinho! I'm not crying without a reason As I walk alone I wonder O que foi errado com o nosso amor, nosso amor que foi sofrido Lá no Seu Domingos, lá no Juruna! And as I still walk on I think of The things we've done together Lá que deu vontade de dançar! Lá vai Lula pro salão! I've been walking in the rain Tears are falling and I feel the pain The thing you were here by me To end this misery And I wonder... E aí? 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 A turma é gêmea! E aí? E aí? E aí? Você vai ficar? E aí? E aí? E aí? D aí? Égua é muito subjectiva! DJ! Mula saudade! Vai bailando, Achei Marituba Lembra do Fertil de Mac? Tudo lembra, né? 1982, aí ó O meu chumarino! Essa é a mula que é sangue bom! Obrigado você, Luísso Marini, Editora, que me estima de presentes com a gente! Vai seguir o pop, saudade, né? Que a gente detonava no pop! Cause love is like a brain of sand Slowly slipping through your hands Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 Diane Oh, 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 Diane Talking about Diane Oh, oh, Diane Sabe aquela viagem que a gente parte do tempo? Aquela viagem que cê dá valor Aquela viagem que São Lula faz Assim, 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 assim O cara que comeu a mulher veneno morreu, tá sabendo? Tem a noite no meu quarto Ela vai subir Os passos na escada Vejo a porta abrir Um abajur cor de carne Um lenço azul Por ti Família da Xenada também com a gente em Benzo Nossa amiga Juliette apresentando sempre Para a presidente você Menina veneno Lauro Popper Não tem mais pra nós dois Dentro da cama que eu duro Só dá você Só dá você Só dá você Seus olhos verdes no espelho Brilham para mim Seu corpo inteiro é um prazer Do princípio ao sim Sozinho no meu quarto Eu acordo sem você E aí eu fico assim Fico falando pras paredes Até anoitecer Menina veneno Você tem um jeito Sereno de ser E toda noite no meu quarto Vem me entorpecer Me entorpecer Me entorpecer E a gente fazendo uma sequência gostosa Já já vai chegar o Juna O DJ do povo Ela chega pro Lula e diz assim Diz assim pro Lula Diz pra ficar linda Faz cara de mistério Tira essa bermuda Que eu quero você sério Tramas do sucesso No mundo particular Solos de guitarra Mas vão me conquistar E aí? Uh, eu quero você Como eu quero Uh, eu quero você Como eu quero O que você precisa De um retoque total Vou transformar o seu rosto Olha o nosso parceiro Jonas Aqui presente com a gente E daqui a pouquinho Vai começar a cantar ao vivo Pra vocês Os seus grandes sucessos Mostra aqui no aniversário Do Kleber Pará Quero você como eu quero Uh, eu quero você E você que sabe Esse aqui é pique Borrada Longe do meu domínio Você vai de novo a pior Vem que eu te ensino Como você vê Canal Júnior Saudade Aqui você encontra os melhores CDs Longe do seu bem Obrigado.